Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar dizendo que vocês podem estar aí excluindo uma conta do Google, certo? Tirando a sua conta do Google aí que você não usa mais e que tá só pegando aí, atrapalhando aí o seu, o seu, suas contas Tá te incomodando, você quer tirar ela, eu vou estar dizendo que vocês podem estar tirando ela do seu dispositivo aqui De uma maneira bem simples aqui, então fica até o final do vídeo e você vai sair daqui fazendo isso de boas, beleza? Então bora pro vídeo, primeiramente, pra tá fazendo esse processo a gente tem que estar acessando aqui as configurações do nosso dispositivo, certo? Esse aqui é um A10s, não sei se eu falei, mas eu tô fazendo todo esse processo aí de como excluir uma conta no A10s, certo? Esse celular aqui que eu tô usando ele pra tá mostrando pra vocês Caso dê algum problema, não apareça do jeito que tá aparecendo aqui, é porque esse aqui é um Samsung Galaxy A10s O seu pode ser de outra marca ou pode ser de outra maneira por conta de ser uma versão tanto mais antiga quanto mais avançada, certo? Mas vamos lá pro vídeo, você vai estar clicando aqui nas suas configurações Após você acessar as suas configurações, você pode estar descendo aqui e procurando pela função de contas e backup, certo? Essa opçãozinha aqui, ó, você vai estar clicando nela pra continuar com o processo Você pode estar clicando, quando você clicar, vai aparecer algumas opções como conta, fazer backup, Samsung Clothes, Smart e vai ter como restaurar Mas a gente vai estar vindo aqui na primeira opção que são contas Você vai estar vindo aqui na opção de contas, você pode estar acessando e vai estar aparecendo suas contas do Google aqui, certo? Então, como você pode estar excluindo essa conta do Google? Você vai estar clicando nela, certo? Vocês podem ver que tem duas contas, eu quero estar excluindo essa primeira aqui que tá aparecendo pra vocês Então, eu vou estar clicando aqui nela e vou estar vendo as informações da conta do Google, sincronizar a conta E tem remover conta aqui, logo aqui em cima, certo? Tem outros aparelhos que, quando você chega nessa função, aparece aqui embaixo, certo? Outras versões mais avançadas aí da Samsung aparecem aqui embaixo No caso, o A10S aparece aqui em cima, certo? Então, você vai estar clicando aqui em cima e vai aparecer isso aqui A remoção da conta apagará todas as respectivas mensagens, contatos e outros dados do dispositivo continuar? Então, se você tem certeza mesmo que você quer estar abrindo mão disso Caso você tenha alguma conta ou você tenha alguma coisa logada Você vai estar perdendo tudo isso que você tem logado nesse e-mail Então, você tem que ter certeza mesmo que você quer estar retirando esse e-mail Que você não tá perdendo nada, se você não tá abrindo mão de nada importante aí do seu e-mail, certo? Se você tem certeza que não tá nada logado nessa conta, não tem nada nesse e-mail Então, você pode estar vindo aqui em remover conta, certo? Você pode estar vindo aqui, ó Clicou em remover conta E pronto A conta foi removida do dispositivo Vocês podem ver que não tem mais ela aqui Se, por exemplo, eu acessar o nosso Google aqui, ó Vamos acessar o Google aqui Se eu acessar o nosso Google Não vai estar mais aparecendo a conta lá, certo? Ela não vai estar mais presente, ó Você tá acessando o Google Vocês podem ver que tá logado na outra conta E se eu baixar aqui, ó Não tá mais aparecendo a conta Então, ela foi retirada do dispositivo Você pode estar retirando dessa maneira E é como eu disse Você tem que ter certeza Se você quer estar abrindo mão Desse e-mail aí Se você tem certeza absoluta Que não tá perdendo nada, certo? Então, se você tem certeza Que você pode estar fazendo esse processo Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero muito ter ajudado você Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!